Bom, hoje eu trouxe um companheiro aqui pra acompanhar o programa de hoje, já que o Rodrigo não pôde estar presente, beleza? Fala pessoal, tamo de volta com mais um programa Design Games Brasil e hoje vamos falar sobre os games ganhadores do Big Festival 2018. É isso aí. Separamos eles em duas categorias, os ganhadores mundiais e os ganhadores brasileiros, ok? Vou fazer agora, vou falar os nomes dos jogos e a produtora referente ao jogo, ok? Big Festival 2018, melhores jogos mundiais, é isso aí. Temos o Dead Cells da Motion Twin, que é da França. Frostpunk da 11bit Studios da Polônia. Oh, meu Deus, graças, deixe-me te dizer a notícia. Minha cabeça foi feita com a midnight dew. Eu estive lá no meu bendedor, falando com o homem de Galilão. Ele falou para mim em uma voz tão bonita. Eu pensava que eu ouviu a chapa de anjo-feita. Ele chamou meu nome e meu coração ainda. Ele falou para mim em uma voz tão bonita. Ele falou para mim em uma voz tão bonita. Ele falou para mim em uma voz tão bonita. de Bom BPower já foi feita com o ambiente real. Eu não te lembro. Ele falou para mim em uma voz tão bonita. Ele falou para mim em esmalos. Você pode se tornar na voz tão boa com a pintade. Running on for a long time A CIDADE NO BRASIL Third Night Days to Mars It's Anecdotal Nova Zelândia As we set out toward the stars So glad that everything's running smoothly This could be repaired But it should probably wait until after I've had a cuppa I'm fairly sure we just made things worse Assemblies Da Niyamakop Da África do Sul So great Yeah I don't know Well, we're not gonna be able to shoot I wanna be able to shoot No matter where you are We need to shoot Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. E temos mais um do Brasil, o Unsighted, da Estúdio Pixelpunk do Brasil. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Abertura Galaxy of Pen & Paper Da Behold Studios Abertura Galaxy of Pen & Paper Até o próximo programa. Pessoal, não deixe de comentar sobre esses jogos, né? Se você quer um review ou alguma coisa assim, dá um toque aí pra gente, deixa nos comentários. E pessoal, não deixe de se inscrever no canal, assistir os nossos programas e compartilhar com seus amigos, tá ok? Até o próximo programa, pessoal. Valeu! E aí